Fala irmãos, vamos de perseverança de maneira simplificada Quando terminar a música eu vou explicar um pouquinho Como é que a gente pode tocar alguns acordes sonantes e tal Mas eu vou simplificar aqui a parte inicial E eu deixei uma colinha aqui pra eu não colocar muito acorde Se eu não me basear aqui, às vezes a primeira parte eu toco de um jeito A outra eu já meto um acorde relativo por causa do costume Então pra seguir aqui e não confundir vocês Eu vou passar essa música olhando aqui Depois eu comento algumas coisas que a gente pode usar Vamos lá, gravação do Radiomania Que se eu gravar do CD supostamente, que são direitos autorais O YouTube tira ou me dá um strike, que é uma punição Já tomei um strike, se eu tomar mais dois meu canal é excluído Imagine, definitivamente Então vamos lá, lá maior Que se eu gravar do CD supostamente, que é uma punição Que se eu gravar, que é um strike, que é uma punição Que é uma punição de baixo que as palco nos maus A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá, deixa eu ler aqui a letra que eu não conheço a música, só Deus sabe que eu sofri pra chegar onde foi. Eu coloquei aqui o Lá, você pode tá fazendo isso aqui, o Lá, o quarto dedo na primeira corda, sexta casa, que é o sétima maior, entendeu, que é o sol cedido, a nota sol cedido, e aqui se transforma no Lá com a sétima maior, e aqui Lá com a sexta. É a mesma coisa, você faz assim, e dá esse Lá com a sexta, aqui Lá com a sétima maior, e aqui Lá com a sétima. Isso que a gente faz. Ou senão ao contrário. Só Deus sabe que eu sofri pra chegar onde foi. Fá cedido com a sétima. Você pode colocar o Lá sustenido, diminuto. E aí o Si menor com a sétima, que é o mesmo Lá com a a sexta. Entendeu? Que é o mesmo Lá com a sexta. Si menor com a sétima, o mesmo Ré com a sexta, melhor dizendo. Só Deus sabe que eu sofri pra chegar onde foi. Lembro que eu comi o pão que o inimigo amassou. Aí o que é que eu coloquei o simplificado? Eu coloquei logo o Dó com a sétima. O relativo desse Dó com a sétima nessa harmonia aqui é o Fá de minuto. Entendeu? Mas você pode colocar o Si menor e o Dó com a sétima. O Si menor e o Fá de minuto depois. Mas no original eles colocam o Si menor com a sexta. Entendeu? Com o quarto dedo aqui ó. Na quarta corda e sexta casa. Entendeu? Que é o Si menor com o Sol sustenido. Esse aqui é o Si menor com a sexta. Entendeu? Que é conhecido também como o Sol sustenido meio diminuto. O Sol sustenido semidiminuto. Meio diminuto ou semidiminuto é a mesma coisa. Então. Ó Deus sabe que eu sou filha da garota de flor. Eu lembro que comi o Pão que me amassou. Você pode colocar o Fá de minuto assim. Ou senão sem esse dedo. Ao invés de colocar o Fá de minuto menor. Percebeu? Ou você pode colocar os dois. O Dó com a sétima e o Fá de minuto mesmo. São relativos. Ao invés do Fá senido menor. Você coloca o Fá senido menor com a sétima. Entendeu? Aí você pode colocar ao invés do Si com a sétima. Você coloca o Si com a quarta e a sétima. Depois do Si com a sétima. Pode ser esse Dó também sustenido com a sétima. Com esse somato. Aí quando você cai aqui ó. É porque eu não conheço a música. Eu corri atrás dos meus sonhos. Já mais me entregava. Aí você coloca o Lá com a quarta e a sétima. Subiu muitas vezes. Me perdi. Me perdi pelas vielas. Pô, eu não conheço a música. Pô, eu não conheço a música. Entendeu? Então. Era dia e noite. Pô, eu não conheço. Correndo atrás dos meus sonhos. Ela entregava. Subiu o morro. E perdi. Muitas vezes pela viela. Meu cavaco. Andeu. Meu cavaco. Meu samba. Eram as armas que eu tinha nas mãos. Então. Meu cavaco. Eram as armas que eu tinha nas mãos. Eu coloquei o Mi menor. Nessa parte. E eu faço ele com a sétima. Só que esse Mi menor. Ele é relativo do Dó sustenido. Meio diminuto. Semidiminuto. Que tá na música. Então. Eu vou colocar agora no original. Meu cavaco. Eram as armas que eu tinha nas mãos. Fui a luta. E hoje o Samba é o meu ganha-pão. Meu sacrifício. Mi com a sétima. Vencer. É preciso lutar. Quem fala. Quem fala. Ele tem a cifra aqui. O Dó com a quarta e a sétima. Dó sendo com a quarta e a sétima. Depois Dó com a sétima. É preciso lutar. Quem fala só. De derrota. A vitória. Não alcançará. Nunca deixei. De ajudar o migo. Além de que. Eu fichasse comigo. Faço alaiá. Lalalaiá. Entender. Que a vida não era mais como antes. E aí. Ou seja. Em vez do Mi menor. Que eu coloquei. Simplesificado. Você. Pode ser um instante. Mas o povo. Vai me esquecer. E só repete. Lá iá. 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 Só Deus. Lá iá. Lá iá. Lá iá. Lá iá. Lá iá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL